Olá, segunda-feira, 16 de setembro, começa agora o Cidade na TV. O grupo Companheiros do Bem está trabalhando para realizar uma festa para o Dia das Crianças e pede a colaboração das pessoas com algumas doações. Veja como ajudar. É a festa do Dia das Crianças, né? Que a gente realiza com muito amor, carinho e bastante alegria. E geralmente essa festinha acontece aqui de frente à tua casa mesmo? Isso, no meu endereço da minha casa, que é Rua Miguel de Cotocha, 88. Bom, mas para você realizar essa festa, claro, você precisa da ajuda de outras pessoas para você poder arrecadar não só brinquedos, como também as guloseimas para as crianças, é isso? Exatamente, Valéria. Eu conto com o apoio das pessoas que me ajudam. Graças a Deus já vai para 10 anos de atividade aqui. É um grupo que se chama o Grupo Companheiros do Bem. E todo ano, graças a Deus, a gente tem esse respaldo com as pessoas, né? Elas ajudam bastante. E esse ano não vai ser diferente. Eu estou aqui pedindo, pela primeira vez aqui pela TV Educadora, também uma ajuda para todos vocês. Gostaria de contar com o apoio de vocês, com doces, balas, refrigerante, brinquedos principalmente, e também refrigerante. Tudo que faz a alegria de uma criança, né? As pessoas podem te doar brinquedos novos, o que seria muito legal, mas também às vezes a pessoa tem em casa um brinquedo que está em boas condições, né? E a criança não brinca, mas pode trazer para você também. Pode, a gente arrecada. O brinquedo vem realmente bem detonado, tá? Mas a gente tem o capricho, o carinho, o amor de deixar ele inteirinho. Aqui mesmo a gente tem vários brinquedos aqui à disposição para mostrar para vocês, tá? De como que a gente deixa o brinquedo. É, deixa eu até pegar aqui, Felipe, ó, vou mostrar. Tem uma série de brinquedos aqui que você com certeza vai achar que é um brinquedo novo. Olha, mas por quê? Porque com todo carinho eles pegam o brinquedo, o brinquedo que está lá com a carinha arriscada, que geralmente as crianças fazem isso, eles limpam, eles organizam, eles trocam o cabelinho, eles colocam os acessórios nos brinquedos, os ursinhos que estão sujos, eles lavam, empacotam, né? Fica tudo, você dá uma olhada aqui e fala, não, esse brinquedo com certeza é novo. Também tem para os meninos, que eles também recuperam os brinquedos de menino. Troca rodinha. Troca rodinha, para que na hora da criança receber esse brinquedo, ter aquela sensação que realmente é um brinquedo destinado para ela, né, Jussara? A gente faz com muito carinho, porque é uma coisa assim do coração mesmo, né? A gente pega esses brinquedos com muito amor, do jeito que eles vêm a gente recebe. E realmente precisa ter muito amor e muita delicadeza para conseguir aproveitar, porque geralmente, né, como você mesmo disse, o brinquedo vem todo detonadinho. Aí tem uma responsável pela recuperação dos brinquedos, que é a Gene Dutra, uma pessoa que está comigo há 10 anos no grupo também, então ela tem esse capricho. Eu também ajudo muito e todo mundo aqui, né, todo mundo colabora um pouquinho. Que legal. Bom, então vamos repetir, né, para quem está nos assistindo aí. A festinha vai acontecer de frente à tua casa, que é em que endereço? É, rua Miguel de Cotócio, 88, Dom Romeu Alberti. Começa entre 8h30 e vai até meio-dia, mais ou menos. Então, você que puder colaborar com a Jussara, puder fazer alguma doação, como a gente disse lá dos brinquedos, se você puder doar brinquedos novos, ótimo. Se você tiver brinquedos em condição que ela possa recuperar, né, você pode entrar em contato aqui com a Jussara, mas ela tem uns pontos de coleta também, onde você pode levar aí essas doações. Não necessariamente aqui no endereço dela, mas quais são os pontos, Jussara? É, aqui no meu endereço, pode deixar no sábado, no domingo, que eu estou em casa. Mas, durante a semana, pode deixar na Vila São Francisco, Rua dos Cravos, 422, com a Geni Dutra. Aqui na rua, quando eu não estou em casa, né, normalmente eu trabalho mesmo, então, pode deixar com a Ilô, no Miguel de Cotos, 38, e na 48, com a Ariane. E eu também tenho um ponto forte, que é o carro-chefe nosso, lá do Vanderlei, que a mãe dele, a dona Lídia, muito gente boa, já está com a gente 10 anos também, que é a vinda 15 de novembro, 24200. Lá é um ponto muito bom. Ô, Jussara, mas tem um telefone, às vezes a pessoa não pode trazer, não pode entregar, aí ela te liga, de repente você pode buscar essas doações? Normalmente eu não busco, porque é mais fácil se a pessoa trouxer, né? É mais difícil para nós, mas assim, eu posso estar dando atenção para a pessoa, passando os pontos de coleta, conversando com a pessoa, que é o meu mesmo, o WhatsApp, que é 99122 5542, Grupo Companheiros do Bem. Então é isso, gente, ó, se você quer ajudar a Sara aqui a fazer um dia das crianças aí feliz, contribua com ela, faça a sua doação, porque com certeza vai fazer uma criança feliz. E é muito legal quando você faz uma campanha dessa de ajuda e ver que realmente a pessoa tem cuidado, tem carinho em poder receber esses brinquedos, reaproveitá-los e doar para uma criança. São duas ações, vai fazer uma criança feliz e também vai reaproveitar um brinquedo que de repente poderia aí virar lixo, né, atrapalhar aí o meio ambiente. Está aqui, sendo reaproveitado e usado de maneira muito legal, né, Sara? É isso mesmo, muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz, muito grata, espero receber mais doações. Fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz.